Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza, beleza, beleza Eu vou ficar com toda a beleza Maluco, beleza, beleza, beleza LIMA chairs Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou um ator Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou lhe dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Como vovó já dizia Quem não tem colírio usa a luz escuro Mas não é bem verdade Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem colírio usa a luz escuro Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa a luz escuro Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa a luz escuro A serpente tá na terra, o problema está no ar Quem não tem colírio usa a luz escuro Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem colírio usa a luz escuro José Newton já dizia se subiu tem que crescer Quem não tem colírio usa a luz escuro Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa a luz escuro A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem colírio usa a luz escuro Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa a luz escuro É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer Quem não tem colírio usa a luz escuro Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa a luz escuro José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa a luz escuro A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa a luz escuro Minha avó já quis dizer se é pra eu sair sem desmolear Quem não tem colírio usa a luz escuro Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa a luz escuro 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 Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo do fraco 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 A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco E o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim Das telhas eu sou o brilhado, a pesca do pescador A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa, nos pegue-pague do mundo Eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão Mas eu sou a parte da língua, a mãe, o pai, o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Mas eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras e móveis na praia Eu fico ao teu lado, sem saber Dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Viva, viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, mas o que tu queres, mas isso é tudo da lei, viva, viva a sociedade alternativa, todo homem, toda mulher, é uma estrela, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva. Viva, viva a sociedade alternativa, mas se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva a sociedade alternativa, viva. Viva, viva a sociedade alternativa Viva, essa é a nossa lei Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva Viva, viva Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto e daí Eu tenho opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano ridículo limitado que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Subi no muro do quintal E vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres botando aranha pra brincar Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas Negar a mulher, deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra entendeu Como é que pode duas aranhas se estregando Eu tô sabendo alguma coisa Tá faltando a minha cobra Cobra criada É minha cobra Cobra criada Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas tão fazendo ali no chão Uma em cima, outra embaixo A cobra perguntando onde é que eu me encaixo É minha cobra Cobra criada Uh, é minha cobra Cobra criada Vem cá, mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Isso bem, a cobra e ela foi direto Foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é Cobra com aranha que dá pé Aranha com aranha Sempre deu em chacaré Minha cobra, cobra com aranha É minha cobra, cobra com aranha Vem cá, mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das 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 aranha Vem cá mulher, deixa a simonha, minha cora quer comer sua aranha Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar E não adianta Vem me detetizar Pois nem o DDT Pode assim me exterminar Porque cê mata uma E vem outra em meu lugar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Atenção Eu sou a mosca A grande mosca A mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu quarto a zumbizar Observando e abusar Observando e abusando Olha pro lado agora Eu tô sempre junto de você Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Que por aí Que tem a mosca Que o que quer Eu sou a mosca Que bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que me trouxe pra me arrumar E não adianta vir me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que me trouxe pra me arrumar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que me trouxe pra me arrumar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar Eu sou a mosca que me trouxe pra me arrumar Eu sou a mosca que me trouxe pra me arrumar Mas eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que a pitou pra me arrumar Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon Oh, já é vem Fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem Oh, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Olha o trem Olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vem, olha o céu É um céu carregado, rajado e suspenso no ar Vem, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem, lá vem Deus Deslizando do céu entre brumas de mil megadões Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem no romance astral Oi, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, olha o trem Vem, vem trazendo de longe Vem trazendo de longe as cinzas do velho Vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Oi, já é bem Vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Vem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Yeah Woo Música 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 O Loma e Tolma, I gotta hit again today O Loma e Tolma, O Loma e Tolma O Loma e Tolma, O Loma e Tolma O Loma e Tolma, O Loma e Tolma Se o rádio não toca Música que você quer ouvir Eu nunca procure dançar O som daquela antiga falsa Não, 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 não É muito simples, é muito simples É só mudar a estação É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não toca Música que você quer ouvir Não procure dançar, ao som daquela antiga dança Não, 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 não É muito simples, é muito simples É só mudar a estação É só girar o botão Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procure dançar, ao som daquela antiga dança Não, 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 não É muito simples, é muito simples É só mudar a estação É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procure dançar, ao som daquela antiga dança Não, 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 não girar o botão, se o rádio não toca. Ei, quem é você? Ei, quem é você? Vamos nos contar. Eu sou, eu sou Jesus. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele, para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação. Deixando pra mim seu amigo, o sinal da traição. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, roja-me simples fortais. Tras alturas fazem escrituras, que não me perguntam se é pouco demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, roja-me simples fortais. Tras alturas fazem escrituras, e não me perguntam se é pouco demais. Se eu não tivesse traído, morreria acertado de luz. E o mundo hoje então não teria, a marca sagrada da cruz. E para provar quem me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo, que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, roja-me simples fortais. Tras alturas fazem escrituras, e não me perguntam se é pouco demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, roja-me simples fortais. Tras alturas fazem escrituras, nunca me perguntam se é pouco demais. Não, 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 não. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada, como pega um catingueiro, fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, quento, andu, feijão de corda, vinte porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho, veio a terra sem miar. Agora veja, compadre a safadeza, começou a marvadeza. Todo bicho vem pra cá, no planto capinguiné. Pra boiabã na raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado, que vinha o castigueleiro. É... Zussu Arana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá ameaça, Cue, 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 Dona Raposa só vive na marvade, Que faça caridade, Se vir de dedo perto. Zagui trepado no pé da goiabeira, Sariguê na macaxeira, Tem teta manduá. Minhas galinhas já não ficam mais parada, E o galo de madrugada tem medo de cantar. No planto capinguiné. Pra boiabã na raba, eu tô virado no diabo, Eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, que vinha o castigueleiro. No planto capinguiné. Pra boiabã na raba, eu tô virado no diabo, Eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, que vinha o castigueleiro. No planto capinguiné. Pra boiabã na raba, eu tô virado no diabo, Eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, Com cara de viado, homem, Que vinha o castigueleiro. Arruma? Arruma é? Quando hoje ele chega. Ô gente, É o filho de Pima, Com uma saudade retada. Eu tôountain do atぐ, Eu tô retada com você. A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vim pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora é free Vamos embora da alugar pros gringo entrar Esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele paga o nosso mingau Mas nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora é free Vamos embora da alugar pros gringo entrar Pois desse imóvel está pra alugar Tá na hora é tudo free Vamos embora da alugar É tudo free Pois desse imóvel está pra alugar pros gringo entrar Pois desse imóvel está pra alugar É tudo free Vamos embora da alugar pros gringo entrar Pois desse imóvel está pra alugar Está pra alugar meu Deus Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada E aqui sol totalmente free Tá na hora é tudo free Vamos embora Cohen Oi Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo Nego no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar o Estado Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, Al Capone, menina, menina Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço história do princípio ao fim Lá vou eu de novo Um tanto assustado Com Alibaba e os quarenta ladrões Já não querem nada Com a pátria amada E cada dia mais enchendo os meus botões Lá vou eu de novo Brasileiro, Brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição Minha teimosia brava de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa procissão Deixa a porta, abre a porta, abre a porta, abre o César amor Deixa a porta, abre a porta Eu disse abre o César amor E vamo nós de novo, vamo na gangorra, no meio da zorra, desse, desse vai e vem É tudo mentira, quem vai nessa pira Atrás do tesouro, vale bem bem É que lá vou eu de novo, brasileiro nato Se eu não morro, eu mato essa desnutrição A minha teimosia, braba de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa proposição Deixe a porta, abre a porta Abre de céus amor Deixe a porta, abre a porta Abre de céus amor Deixe a porta, abre a porta Eu disse, abre de céus amor Abre a porta, abre a porta Eu disse, abre de céus amor Larga dessa cantoria, menino Música não vai levar você a lugar nenhum Abre de céus amor Espera aí mamãe, aguenta aí, aguenta aí Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Não quero bater continência Nem pra sargenta ou capitão Nem quero ser, sentinela, mamãe Que nem cachorro Que nem cachorro, vigiando o portão Não Mamãe, eu Eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Desculpe vossa excelência A falta, a falta de um pistolão É que meu velho é soldado e minha mãe Pertence ao exército da salvação Não Como foi? Eu não queria Eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Olha as crianças Olha as crianças Sei que é uma bela carreira Mas não tem Mas não tem a menor vocação Se fosse Tão bom assim Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria O Pedreiro do Exército Você sabe muito bem que é obrigatório E além do mais você tem cumprido seu dever com orgulho Mamãe, eu não feria Você sabe muito bem que é obrigatório E além do mais você tem cumprido seu dever com orgulho e dedicação Mamãe, eu morreria Pela causa, meu filho, pela causa Mamãe, eu não diria Mamãe, mamãe, o excesso é o seu único emprego pra quem não tem nenhuma vocação, mulher Mamãe, mamãe, eu, 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 eu Me deu um corpo vivo pra eu encher a minha pança Três quilos de alcatra com muqueca de esperança, o diabo O diabo os acabo hoje é rock, é toque, é foque, diabo Foi ele mesmo quem me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque Existem dois diabos só que um parou na pista Um deles é o toque, o outro é aquele dos orcistas, diabo O diabo os acabam hoje é rock, é toque, é foque, diabo Foi ele mesmo quem me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque A mamãe diz a Zequinha, nunca pulha aquele muro Zequinha respondeu, mamãe aqui tá mais escuro, diabo O diabo usaca ponte, é rock, é folk, é toque, o diabo Foi ele mesmo que me deu toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando estoque O diabo é o pai do rock O diabo é o pai do rock Então é peribode rock, o diabo é o pai do rock Enquanto o Freud explica, o diabo dá os toques